Fala rapaziada, muito bom dia, Marcelo Gaiola na área, galera, a loja tá fechada hoje, tá? Hoje eu tô fazendo umas entregas aqui no Rio de Janeiro, você que tá querendo uma gaiola top, manda um zap pra mim, 21 974379854, valeu rapaziada, solta o dedo no like lá no canal, Marcelo Gaiola, estornilhos e passarinheiros, rapaziada, obrigado, uma ótima páscoa pra todo mundo galera, vamos seguir em frente, tamo junto galera!